Sementes da Mudança, a Carta da Terra e o Potencial Humano. Esse é o nome de uma exposição que já percorreu os quatro continentes com um objetivo simples, mas valioso. Ela tem por finalidade de manifestar em cada um de nós a consciência, a responsabilidade de forma elevada na integração nossa do ser humano com o meio ambiente social e o meio ambiente natural. A professora Sandra desta vez não ensinou, aprendeu e destacou o que mais lhe chamou a atenção. Falando sobre o consumismo, que estão dando valor aos shoppings, as coisas mais supérfluas, e nos estão dando valor ao ambiente. Nobuaki não viu a exposição no Japão, mas o interesse mundial de preservar e alertar quanto a responsabilidade sobre as questões ambientais deve ser natural de todas as culturas. Tem que cuidar muito mais da terra, onde é o único lugar que tem para viver por enquanto. Eu posso ter a minha casa, mas eu só tenho uma terra.